Vamo aí Já certinho aí, vamo aí Caralho, voltei lá no meu barraco Boa, Brat Beleza, tô voltando Ah, vai tomar no cu Obrigado Quem morreu? Eu Não, dá não Morreu lá na frente Ah, tô no meu corpo Boa, Brat Boa, Brat Não tem hit na granada aqui no lixão Boa, Cris Caralho Tem gente aqui no Red Glitch Cuidado Em cima da C já, esquerda Aí, ó Lá, Jean, lá, lá, lá Meu Deus, não vi o cara, mano Ah, não Ele tava escondido ali Tá aqui, ó Tá aqui, tá no chão Já, já Boa É a mesma coisa Então eu posso morrer no começo também? Pode Morre em todas? A sola por baixo Boa, Brat, linda Boa, Brat Eu vou pelo médico É, 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 é Tá indo do ladinho, pega Tô voltando, tô voltando Tô voltando Boa, Jean, caralho Janelão, janelão E, Pigs, marca aí não pode deixar passar não E se deixar passar tem que avisar, velho Senão nós não vai adivinhar não Boa, Toninho, linda Aí sim, Toninho Trabalha o resto lá, gente Vou restar Arca Bomba plantada Plata onde? Dois Ah, dá dois Dá dois Tem cara aqui, hein Ah, o Henrico lá, velho Eu sei Relaxa, vai na mãe Esmoca É dois, é dois, é dois Esmoquei É vermelho Cuidado com a rua Bora, bora, bora Vai pro bomb, entra pro bomb Olha a rua, isso Ó o tempo Esmoca e entra Rua tem Ah, olha a rua, gente Olha a rua Vou lá pro Dá a cover, dá a cover, dá a cover É fazenda Pô, linda Isso aí, caralho Tem que olhar a rua, pô Disse pra ir alguém na rua Não deu tempo não Mesma coisa Vou marcar Início da rodada Prova de frangue é bom Aí de novo Passou de novo Passou de novo Olha, eu joguei isso Relaxa, relaxa Calma, calma aí que eu vou ver se vocês estão virando Acho que é aqui Boa, Cris, linda Espera aí, sem te ajudar Tá todo mundo no chão aí Dá uma HP Tá pulando aí Tá pulando aí Aí, Cris Linda, Cris Boa Só segurar Não deixa arrestar, velho Tá com o flash lá Aí, pulou, pulou aí Pulou aí Vai ser o Cris Vai arrestar o médico aí Fica um atrás do outro não pra levar pro fronte Dá pra arrestar ainda não Não, time Não, 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 time Peguei ele De arrestar Vamos botar aqui comigo Vamos botar aqui comigo Vamos botar aqui Vamos botar aqui Ah, velho Ele joga esse no cara Dá um lixão lá Boa 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 Mesma coisa Agora é dois Agora é dois Continua do mesmo jeito Continua do mesmo jeito Tá pela granada lá comigo Alguém lá, ó Eu vou jogar E aí, prox Certinho, prox Aprendeu a tua milagre nada aonde Com a seleção brasileira A não sei o que a gente segurou aí De chão, tem Vou pro dentro, bom Olha o bom Olha o bom Olha o bom De chão Ele montou só ali Entrou tudo, entrou tudo, entrou tudo Mas não era pra derrachar não, Jimmy Eu não tô rushando Olha onde tá meu corpo Entrou tudo, entrou tudo Entrou tudo Boa, Toninho Vamos comer Ó Trabalho mesmo, Jimmy Vai na calma, pô Vai na calma Voltaram Ah, mano, mancada de vocês isso, velho Jogaram muito O que? Porra, velho Foi todo mundo lá pra fora Me deixaram sozinho aqui Relaxa, Jimmy Vai comendo, Jimmy Mano, mas eu tô nervoso, velho Você não morre de Deus, velho Vai comendo, Jimmy Vai comer essa farofa aí Beleza, então Vou quitar, falou Eu tô brincando Não, caralho Ah, beleza Ah, já, viado Ah, já, viado Ah, já, viado Tá muito sentimental Eu ia chorar, porra Ah, eu tô com fome, porra É aí de novo Um de novo É um Boa, Cris O resto já é que eu vou pra dentro do bomb Vem pra dentro do bomb Me dá uma vida, pelo amor de Deus Que eu só tô Ai, cara, pulou Tá tudo bem Achei isso Boa Eu botei uma clay aí, velho Mas acho que dá pra pular pro lado Só aqui, caralho Ai Ai, caralho Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Caralho Por que tu rusharte? Não é? Linda, Cris Nem outro, Cris Só no red glitch Ai, caralho É disso que eu precisava Tá no cantinho, no container aqui, Toninho Fogou sem pelas costas Ó, do pallet Quer ser Ô, brate Ai, ai, ai Ah, velho Ah, lá no celular de novo O viado pegou, velho Tá indo aí, tá indo aí Vai arrastando Vai arrastando Nossa, velho Olha como é que ele tá, velho Alguém chegar aqui e dar um guess nele Agora tá Tá rushando o brate Ele tá bem no cantinho Rushou o médico Vai arrastar Rushou o buraco aí Vem time, vem time, vem time A bomba caiu aqui Boa Boa Agora 11 a 0 desses putos Descendo os locais de instalação da bomba Depois eu tô sentimental, né? Ó o diabo É aqui É aqui, é aqui Na 2 Chequei lá É aqui Full hit, full hit Entrou, entrou, entrou Ah, morri, velho Entrou, entrou dentro do bomba Fuzil 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 Só a frente, Cris Boa, Cris, lindo Ou entrou na frente Olha a rua, olha a rua Snap aí em cima Cota proche Boa tem, boa tem Linda proche Pula aí 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 proche Pula 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 Boa Ó o outro lá em cima Ah, velho Porra Tá em cima, em cima tem Boa, Jão Boa, Jão Pega, Jão Aí, Cris Boa, Jão Tem um em cima ainda, Jão Tem um em cima ainda, Jão Tá aí, pulou, Jão Pulou, Jão Pulou, pulou Linda, moleque Linda Boa, caralho Soltando a franga, né Enquanto muda o microfone Dois, é dois de novo Dois de novo Dei hit na minha também Entrando bom Boa, posso Dentro bom, plotado Dentro bom, plotado Ai, cara alto, cara alto Peguei Aí sim Caralho Morri Deu nem tempo Boa, Toninho Linda Defusa, defusa Da cobra Da cobra Olha que cê pega, pig Linda Vamos que vamos Achei fácil Agora pra plotar é mais difícil Então a gente vai ter que fazer certinho Mas agora Mesma coisa, marca um Mas vamos ganhar esse oitavo round aqui É Tá, mas vai até 10, pô É aqui de novo Pra virar ao lado For hit, eu posso Tá aqui a minha agora Elevei É aqui de novo Ressando Puxou lá pro fundo Vem rouca ebrada Vou entrar bomba Vou entrar bomba Tá onde? Tá no alto Quem ruxou a costa, hein Ô meu deus Ah, velho Isso aí, né Vocês ramilaram, hein Vem passando Errou isso aí Errou isso aí Errou Quem foi costa? O Jean e o Eu e o Jean E o Pig Plantando Boa, brate Boa, brate Vou pôr uma clay ali Vai dar res aí Quem tem smoke aí Smoke é alguém Cara, que eles estão Tudo dentro bom Mano, só mais vocês Entrar pra dentro do bomba E levar todo mundo, velho Vai pular na frente, hein Olha que mentira, velho Colado com o médio, velho Tudo mirado Valeu Boa, boa Errou Esqueça isso, costa, velho Esqueça, costa Vocês morrem lá Vocês morrem lá Vamos juntos, velho Esqueça, costa Esqueça Vamos jogar junto, pô A gente tá jogando junto Tá dando certinho Só marcar Bogo nada aqui, hein É dois Vou hit, opossão Mandei a minha Hit aí só, mas não foi Fiqueira, entrou, entrou Média já passou, hein Média já passou Vai entrar sozinha, Proust? Calma Boa Vai e volta Vou ir pra cadê do bomba Ah, tá claro Pega Ah, velho Puta que pariu, velho O cara cagou A resta dentro do bomba aí, ó Levei os dois metes Caralho Carrega, vai, resta Carregando Essa? Essa? Marca aí, Cris Olha em cima Olha aí, caralho Tem em cima? Costa, costa, costa No final do bomba No final do bomba Linda Tá lá no final do bomba Tá muro quebrando Tá muro aqui, ó Só ressar Tá muro aqui, ó Só ressar Tá muro aqui, relaxa Tá muro, né? Vai ter pulado Se virar agora é um, hein Vamos um, hein Certo Tá, ó, pô Tem mais um Mais um ainda? Quanto for a gente vai plantar Certo São dez rounds Vamos ganhar esse caralho Então vamos Vou ganhar nada aqui, hein Aonde? A dois Rapaz, tequei ninguém, viu Tequei ninguém, é um É um, é um, é um Então vai O meu também não tecou, não Dentro do bomba Esse pessoal que tá feira aí Vamos diminuir Já tem lá no lixão Não avança ninguém no lixão, não Fica tentando pegar, só Boa, brate Ó, a minha minha clay já era Espera aí, eu te ajudo Bem melhor Cuidado com o camarote Estão ressando, ressando na brate Antes que você matou Camarote, camarote Puxa não, Jean, puxa não Pra não morrer Só mata e volta Tem como ressair? Ah, o pig tá lá Caralho, velho Parado Tem ninguém marcando janelão não, né Tem um em cima aí, ó Tem, tem marcando janelão Pulou dois Pulou dois Pulou pra onde? Tá tudo vivo lá Um janelão, tá janelão Um pulo janelão Três, agora três, quatro, três Olha, eu fui, pulou ele, peguei Tem mais dois aí, vai ter que agrar Peguei o médico, pega o médico Peguei Ai, vai ter que agrar Cuidado, cuidado lá Porra, aí dentro do bomb Peguei, peguei Peguei, peguei Ninguém aqui não Só topo Ah, veio o posto Boa Caralho Nossa, ele veio posto Salvou ali, viu Podia Aí, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo tentar a primeira um Tentar a primeira um aí Tá ligera, hein Fica ligeiro, hein Quenta mirado o janelão, velho Pelo amor de Deus Quenta mirado já nos lugares Vem, 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 vem Fica um médico Fica um médico, um cruze Só o janelão O resto vem, pô Se for matar, fica aí Vem, vem, eu posso Não tô aqui Se for matar, então fica Boa, Cris Linda Boa, Cris Já, ainda dá pra entrar, Cris Dentro do bomb tem um monte Dentro do bomb tem um monte Levei um Aí, ó, peguei Aí, ó, dentro do bomb Boa É no mim também Janelão, janelão Janelão GG Equipe inimiga, elimina O cara matou O cara matou O HF Cagado pra caralho Vamo dois Geral, um no quebrado Vamo dois Geral, um no quebrado Vamo lá Vamo, vai, vai Vou smoker Smoker Vai dois Sobe geral, hein Pode ficar ninguém pra trás, não Quem que é pra trás? Deixa, deixa, ficou Deixa, tava Smokando Tem cara aí no meio Boa, já Avançando aqui Avanço, fuso Boa Já come pro bomb Avançando aqui, hein No fundo Montando, plantando, plantando Tem hit Tudo aí, tudo aí Tudo aí, vira atirando Vira atirando que leva Tem três aí atrás Na escadinha Boa Só dois Sai tudo no parque Acho que é Nossa, velho Cara, cagou a HS Direito agora Aí sim, né Equipe NG eliminada Eu vou ter que zoar a Henrique aqui Achei Ace Não, vou não, cara Não, eu tenho ele adicionado aqui, porra Pode dar gol PDG Ai, cara Ai, cara